Música Bratésio em balanço Esta apresentação atendendo a vários pedidos A cada espetáculo circo troca de atração E esta foi uma das apresentações pedidas para esta noite Música 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 Gostou? Perfeito? Música 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 André Luiz Música E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. E André Luiz arrisca mais, o artista arrisca mais, busca mais emoção. E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. E vai para o balanço, cada vez mais arriscada a apresentação. Cuidado. 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 O Trategista agora se encaminha ao Centro do Picadeiro para receber do público.